Final Fantasy 4 na caixinha original, cartucho original novinho ali dentro, já comprei uma proteção pra essa caixa, tô esperando chegar E eu quero ter toda a coleção do Final Fantasy, Metroid, Castlevania, Pokémon, Mario, se possível, tudo original, tudo pra gente poder emular aqui dentro dos consoles portáteis legalmente Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Victor Yemini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis, yara yara yara, como que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem, e hoje eu tô feliz porque chegou aqui em casa uma caixa com dois jogos originais do Final Fantasy pra Playstation 2 Eu comprei o Final Fantasy 10 e o Final Fantasy 10 2, o Final Fantasy 10 é, em teoria, a versão japonesa, a original, e o Final Fantasy 10 2 eu acho que é a versão americana, posso estar enganado Mas foi uma pechincha, na verdade o vendedor foi muito gente fina, a gente vai verificar tudo aqui hoje, mas eu paguei 60 reais no Final Fantasy 10, ou 65 Não, eu acho que eu paguei 80 reais no Final Fantasy 10 e 65 reais no Final Fantasy 10 2 Mas o vendedor entrou em contato comigo, falou que o CD tava, que o DVD tava arranhado e que ele tentou rodar e até rodava até certa parte Depois travava, então ele ia enviar gratuitamente e me enviou um pix ali com o dia, foi muito legal, foi muito honesto da parte dele E tô animado, tô animado pra abrir, chegou aqui, vamos abrir esse presentinho aqui de Natal galera Xabribobabibabu Uh, bom, veio muito bem embalado Hoje, só pra vocês saberem, eu vou querer abrir ele aqui com vocês, a gente vai ver a condição deles Eu vou fazer um backup deles no meu computador As instruções estão todas lá no meu site, é victoriamini.com ou .com.br Só clicar na foto do Playstation 2 ali dentro E ali dentro do guia do Playstation 2, nessa seção de backup dos jogos originais Eu escrevi ali um passo a passo bem simples, tanto pra Mac quanto pra Windows De como extrair aqui os DVDs É super fácil, rápido, vou fazer um vídeo separado pra isso também Mas eu já mostro aqui no vídeo de hoje Então se você curte esse tipo de conteúdo retro gaming Se inscreve aqui embaixo, deixa o like e compartilha esse vídeo Que me ajuda muito, muito mesmo Vocês já fazem isso e já me ajudam, o canal tem crescido muito Desse ano foi demais, mas vamos continuar aqui com o unboxing Uh, os dois são japoneses, então, ótimo Acho que eu vou talvez até manter esses plásticos bolha aí, sei lá Mas voilá E aí, o que vocês acham? Original? Ou não? Eu acho que é Esse daqui é o mais importante pra mim, é o que eu mais tô maluco pra jogar Opa! CD duplo Veio com um saquinho de sílica, ou seja, o cara profissa Isso aí, eu também adoro pôr saquinho de sílica em tudo Vamos ver a qualidade dele, se ele tá bom, se ele tá arranhado Parece bom o suficiente Tem umas pequenas marcas de uso, mas nada que me preocupe não Bem legal Vamos ver aqui o outro Não vou tirar o outro agora, se não vou apertar e posso arranhar o outro ali atrás Veio com o manual Vocês querem dar uma olhada no manual? Caramba, tá zerado Parece que ninguém nunca nem tirou ele daqui de dentro Não sei nem como tirar Opa Vamos abrir Coisinha linda Zerado Aqui tem algo do Kingdom Hearts também em japonês Final Fantasy Olha essa imagem, cara Na época A gente via esse tipo de renderização 3D E a gente achava algo de outro universo Uau, foi uma pechincha, cara Foi uma pechincha Deixa eu guardar isso daqui Vamos fazer backup desses DVDs Eu vou pegar aqui o primeiro, que é o jogo Eu vou usar esse leitor aqui de DVD Eu fiz o seguinte Eu peguei uma extensão de cabo USB Conectei ali no meu MacBook Então isso daqui basicamente representa o meu MacBook Eu vou conectar um cabo pra entrar o meu leitor de DVD De repente o seu computador já tem um leitor de DVD embutido Ou você precisa de um leitor externo O meu MacBook não tem um leitor de DVD Eu preciso pôr um externo Então aqui dentro do leitor Vamos colocar o DVD Fechar Se você tá em Mac, tem aqui as instruções Se você tá em Windows, tem aqui as instruções O Windows é muito simples Tem um programinha chamado Image Burn Que ele já faz todo o processo pra você No Mac, o ideal é a gente fazer pelo terminal Vamos apertar aqui nessa lupa E escreve Terminal Abre o terminal Então o primeiro comando que a gente vai colocar aqui dentro do terminal É o Disk to List A gente vai dar só comando C Comando e V aqui dentro do terminal E vai dar Enter Ele vai listar aqui todos os discos Algum deles é o nosso disco Olha aqui, Final Fantasy X É o disco 3, tá vendo? Então a gente só precisa decorar esse número 3 Próxima coisa que a gente vai escrever aqui dentro É essa linha Disk util Unmount disk Disque Aqui no exemplo tá 1 Mas o nosso exemplo aqui do vídeo é o 3 Pronto Ele desmontou o DVD Agora pra facilitar a vida O ideal é executar esse daqui, olha Ele vai te falar o nome dos usuários do seu computador Pronto Aqui ele tá falando Victoria Mini Tudo junto É o meu usuário principal Bem, é só isso que eu preciso A gente vai copiar aqui esse comando do DD até o Disk Vou dar um comando C Aqui eu vou dar um comando V E vou colocar o disco que é o 3 Espaço E agora eu vou copiar esse comando até aqui User barra E vou dar um comando V aqui dentro do meu terminal Aqui eu vou escrever Victoria Mini Que é o nome do computador que a gente acabou de descobrir Logo em seguida eu vou copiar aqui Mas é barra desktop com B maiúsculo Você pode só escrever também E por último o nome do jogo Que eu vou escrever só FFX Ponto ISO Enter Ele começou a ler aqui o DVD E deixa ele quietinho Se ele começou o DVD Deixa ele fazer o trabalho dele Deve demorar alguns minutos Eu vou calcular aqui agora Opa! Olha só De repente parou de rodar o DVD Eu olhei pra tela E acabou aqui o processo Foi bastante tempo Então era 2h49 Quando a gente começou Agora já são 3h06 Então passou aí uns 15h16 minutos Eu acho Passou aí uns 17 minutos mais ou menos Mas acabou de passar aqui o Final Fantasy Deixa eu ver o tamanho final do arquivo 4.53 Então esse aqui é o tamanho final Esse é o processo pra extrair o jogo aqui de um Mac Pro Windows como eu comentei é mais fácil ainda Independente de qual você faça Eu gosto muito de ter uma nuvem E dentro dessa nuvem eu jogo ali os meus arquivos Antes de jogar o arquivo Eu gosto sempre de renomear ele direito Pronto Assim eu sei que a versão é japonesa E eu jogo aqui dentro Já fiz backup aqui do primeiro jogo Já não preciso mais usar a mídia física Pra jogar ele Ele não vai arranhar Não vai danificar o leitor de DVD do meu Playstation 2 Eu já passei o jogo aqui pro meu console Em breve a gente já vai testar aqui o Final Fantasy X Tá fazendo uma última transferência de arquivo Mas falta ainda a gente ver aqui o segundo jogo Eu comprei dois jogos Não um só Olha a BIM Então aqui está a versão japonesa Do Final Fantasy X 2 Vamos ver como que ele tá aqui dentro Segundo O cara tá arranhado Vamos ver a condição Muito arranhado Não é pouco não meu querido Vixi Aí você acaba comigo Vamos tentar fazer backup Antes de colocar aqui pra fazer uma cópia dele Eu vou tentar passar um paninho aqui de limpeza De forma circular Pra ver se eu consigo tirar Às vezes algo disso aqui é sujeira Às vezes algo disso aqui a gente consegue Dar uma eliminada Mas parece que é profundo arranhado Se eu não me engano Posso estar enganado agora Mas eu acho que existe produto Pra ajudar a tirar arranhões E dar uma polida no CD DVD Não vou usar nada agora Eu vou só tentar colocar ele aqui Dentro do meu leitor E dessa vez Assim como eu recomendo ali no meu site Eu vou fazer aqui em Windows No meu site tem passo a passo pra Mac Pra Windows Aqui tem um link pra você baixar o Image Burn Ele é grátis Eu já instalei Pra instalar ele é só clicar com o botão direito E abrir como administrador Esse aqui é o ícone dele Eu vou abrir ele de novo Gosto de abrir sempre como administrador Vamos ver se ele vai reconhecer o DVD Vamos lá Vai Agora então O primeiro passo é a gente vir pra Mode e Read Ele vai começar a ler aqui o DVD Ele já reconheceu Final Fantasy X 2.iso Agora a gente clica aqui nesse ícone De uma pasta com uma lupa Tá vendo? A gente vai selecionar qual a localização que ele vai Eu quero jogar ele aqui no desktop da minha máquina virtual Eu vou apertar Save Ele começou E por que eu preferi agora que Ó, já criou aqui um arquivo E por que eu preferi usar Esse Image Burn nesse instante? O outro DVD a gente fez pelo terminal no Mac Só que ali ele não me dá muitas informações Aqui olha só Ele vai me falar se teve algum erro na leitura Se teve algum problema no meio do caminho Então dessa forma eu vou ter mais segurança De saber que o backup foi bem feito Talvez eu até refaça o backup depois por aqui Do outro jogo Acabou de criar Vamos torcer pra que tenha dado tudo certo Eu vou agora fechar aqui o programa Vou remover o meu DVD Então esse daqui não tem muito manual Só veio com esse papelzinho aqui mesmo Mas tem aqui a sílica também Pra manter ele bem conservado E pronto Não preciso aqui mais do meu leitor de DVD Fiz backup aqui dos meus dois Final Fantasy Vamos ver se eles estão rodando Aqui dentro do meu console Eu vou navegar até o Aether E aqui dentro eu vou abrir agora O Final Fantasy X Mas vamos ver qual que é qual Primeiro deve ter aqui Game Properties Talvez Região japonesa Tá bem aqui Então é esse Eu vou abrir aqui assim E vamos abrir ele E perfeito O jogo tá aqui rodando Tá bonito Tá liso Falta Não configurei nada ainda nele Mas preciso configurar Mas olha ele já tá travadinho aqui no 68 E eu vou aplicar depois uma tradução aqui nesse jogo Não vou jogar essa versão dele em japonês Galera É isso Assim você pode fazer cópia dos seus jogos originais dentro de DVD Todos os jogos originais que eu compro Eu faço cópia deles Pra eu poder jogar nos meus consoles portáteis E esses jogos eles vão pra minha coleção Ou aqui Ou em umas caixas de plástico que eu tenho aqui Onde eu guardo todos os meus As minhas mídias físicas originais A partir de agora eu só uso a versão digital delas Pra não danificar o DVD E também porque na versão digital eu posso aplicar traduções Melhoras no jogo E melhora toda a experiência em geral Mais dois jogos originais pra coleção Coloquei ele aqui do lado Dessa caixinha Que se liga só Final Fantasy 4 Na caixinha original Cartucho original novinho ali dentro Já comprei uma proteção pra essa caixa Tô esperando chegar E eu quero ter toda a coleção do Final Fantasy Metroid, Castlevania Pokémon, Mario Se possível tudo original Tudo pra gente poder emular aqui Dentro dos consoles portáteis legalmente Galera é isso Esse vídeo eu... Olha só Olha só Normalmente pra gravar um vídeo aqui eu demoro 20 minutos, meia hora Esse vídeo demorou 1 hora e 20 Mas é porque pra fazer a cópia de cada DVD Eu cortei aqui o tempo Mas demora Sei lá De 20 minutos a meia hora e cada DVD Então demora um bocadinho Mas vale a pena E como vocês viram Já tá rodando aqui de boa dentro do meu console É isso, eu espero que agora com a chegada do AetherSX2 E também com o PCSX2 aí Esse vídeo te ajude Porque é uma forma legalizada de você poder jogar os seus jogos Eu acho importante aqui no canal sempre ensinar a fazer emulação ética Que é você realmente possuindo a licença pra jogar eles da forma que você quiser Lembrando que se você tá assistindo esse vídeo aqui até o final O YouTube ele não entrega esse vídeo pra ninguém Sempre que você põe ROM, BIOS, qualquer coisa assim Um nome ele não vai entregar Mas se você chegou aqui Meu, compartilha esse vídeo aí em grupos retro gamer Pra dar uma força e espalhar aí a mensagem da emulação Tá bom? Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victor Iemini Aqui em todas as redes sociais E como sempre Eu volto no instante